Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o curso de psicologia da Univap, que é um curso diferenciado. O curso de psicologia da Univap, ele foi pensado, ele foi estruturado, considerando as demandas da sociedade. Então, é um curso que tem como objetivo formar psicólogos para esse mercado diferente, novo, que a gente está vivenciando hoje em dia, nesse tempo de muitas transformações sociais e culturais. E o psicólogo, então, formado pelo nosso curso, é um psicólogo preparado para esses desafios. A gente sabe, hoje em dia, que o profissional, o psicólogo, ele tem que dar conta de várias dimensões dos fenômenos psicológicos, desde os fenômenos individuais até os fenômenos sociais. Então, as nossas ênfases no nosso curso de psicologia preparam um aluno para encarar esses desafios.